E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Estou aqui para começar mais um vídeo E no vídeo de hoje, né, eu vim dar continuidade ao vídeo retrasado que eu postei Relacionado aos Estados Unidos, né, e dessa vez a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos Então antes de começar a falar desse tema, eu peço pra você que tá assistindo E já conhece o meu conteúdo e ainda não se inscreveu Cara, se inscreva, entendeu? Não sei o que você tá fazendo da vida que você não se inscreveu ainda Então se inscreva, deixa o seu like, tá? Se você é novo, peço que você faça o mesmo E se você gostou muito da minha pessoa e quiser me acompanhar nas redes sociais aí, minhas redes sociais estão aí embaixo Então é isso, gente, sem muita enrolação, vamos para o vídeo Ah, e antes de iniciar o vídeo, deixa eu te dar um recado Desculpa se o áudio sair baixo porque deu um problema no meu microfone Tá saindo com um zumbido, então entre você escutar um áudio com zumbido e um áudio baixo Eu prefiro escutar um áudio baixo Então eu vou tentar falar mais alto pra ver se o áudio ficou um pouquinho mais alto, tá bom? Então me desculpa por isso aí e vamos pro vídeo Tá, então a gente sabe que, né, através dos vídeos passados, a gente sabe que a independência dos Estados Unidos estava se encaminhando Por conta ali da pressão da Inglaterra, né? A gente sabe que a Inglaterra chegou aqui, formou as 13 colônias, né? Os pais peregrinos e tudo mais formaram as 13 colônias, né? A gente já sabia que as 13 colônias estão divididas entre Norte e Sul E cada região, né, Norte e Sul são diferentes entre si Os Estados em si, né, que depois virou as colônias Em si, elas são bem diferentes entre si Então a gente vai ver isso que vai permanecer depois da independência, né? Porque as colônias vão virar Estados E mesmo assim, esses Estados, eles vão continuar sendo diferentes entre si Até hoje, os Estados, eles são diferentes Cada estado tem sua lei, cada estado tem sua ordem Então a gente também viu que a Inglaterra estava pressionando demais as colônias, né? Depois que ela saiu da Guerra dos Sete Anos, ela saiu vitoriosa, porém falida Então ela viu, né, essas 13 colônias a oportunidade de tirar um dinheirinho Então começou várias leis, né, lei do selo, lei do açúcar, a lei do chá Que ficou famosa, né, pela questão da festa do chá de Boston E também teve vários massacres, né, o massacre de Boston e tudo mais Então veio uma série de problemas que a coroa estava arrumando com as colônias Então a gente viu ali que os colonos, eles começaram a tentar se organizar e se unir, né? Já que as colônias eram tão diferentes, esse momento era de união Pra tentar dar um jeito na coroa Então eles começaram a se reunir, né? Foi aí que nasceu o primeiro congresso continental da Filadélfia Então o primeiro congresso a gente viu que não era pra uma separação E sim pra uma conciliação com a coroa E pedir o fim dessas taxas absurdas e tudo mais Então a princípio deu certo e depois o rei voltou a ser ruim de novo com eles Então veio aí o segundo congresso No segundo congresso a galera ainda estava meio Pô, será que a gente se separa? Será que não? A gente espera um pouco Mas a questão da independência era inevitável Já estava no senso comum e na cabeça da galera Essa questão de separar E foi aí que nasceu o senso comum também, né? Que um inglês que estava aqui participando dessa parada toda Vendo o que a Inglaterra estava fazendo Ele fez um panfleto público E ele falou, ué galera, e aí? Vocês vão ficar de maluquice? Vocês vão ficar obedecendo a ordem desse rei que está lá não sei aonde? E aí? Vamos nos separar logo e acabou Então esses dois congressos, mais esse senso comum Mais essa questão da independência que estava no imaginário popular Juntou tudo e a galera falou, é, tá na hora de se separar mesmo Então, aí no dia 4 de julho de 1776 A declaração de independência ficou pronta Thomas Jefferson e companhia participaram dessa elaboração E ali eles puderam dizer, estamos independentes Mas é aquela coisa, né? Igual foi o caso do Brasil Não adianta nada a gente só falar Estamos independentes, Portugal, Inglaterra, estamos independentes Você não manda mais aqui A gente não é mais uma colônia de exploração Não adianta A gente sabe que depois desse processo Os colônias eles tiveram que afirmar isso de fato Que eles estavam separados e ponto Agora aquilo ali seria um novo país Então, depois disso, desse grito de independência Dessa declaração feita, eles enviaram pro rei O rei simplesmente olhou e falou Eu não vou aceitar isso aqui, dane-se vocês E depois disso ele começou a enviar tropas inglesas Aqui não, né? Lá Pra as colônias Pra tentar combater e sufocar mais ainda Essa parada aí do congresso Essa declaração de independência Os colônias querendo se separar Ele tentou meio que sufocar isso E foi aí que nasceu Dessa união dos colônias Eles viram que era necessário sim Deixar as suas diferenças entre norte, sul e cada colônia E juntar forças pra tentar acabar com o inimigo comum Que era a Inglaterra naquele momento Então eles se juntaram e formaram Tipo, um princípio ali De um exército nacional, eu diria assim Um exército nacional Pra tentar resistir e lutar contra os ingleses Então, com essa formação dessas tropas, né? O cara que liderou essas tropas aí dos colônias Foi George Washington O primeiro presidente dos Estados Unidos Ele começou a ter um destaque nacional Um destaque nacional Porque, como eu disse Os heróis Assim, a galera que... Os pais fundadores Eram mais conhecidos na sua colônia No seu território Era algo mais estadual, digamos assim Do que algo nacional A maioria não conhecia eles Então, assim, quem conseguiu esse... Alcançar com mais vigor Esse status nacional Foi o George Washington E mesmo assim a galera nem conhecia ele Mas, enfim, foram lutar Então... A luta ficou ali bravamente Então, essa guerra aí entre coroa E colônia durou ali de 66 Até 83, mais ou menos Então, sob o comando de George Washington E, cara... Os colônias deram, sim, um couro Nos ingleses, ali no exército inglês E os ingleses também deram um couro Nos colônias Era sempre assim Um ganha, outro perde Outro perde, outro ganha Era sempre assim Mas, na maioria das vezes Os colônias, eles conseguiram, sim Sair vitoriosos Das pequenas batalhas Que tinham ao longo do território E contaram também Com a ajuda dos franceses Dos holandeses E dos espanhóis Nessa luta aí Que a gente vai ver que depois que A luta, né? A guerra acabou Eles ajudaram Mas em troca de terras, né? Eles não iam ajudar de graça Os Estados Unidos Vamos dizer assim Depois o território ficou dividido Entre o novo país, né? Os Estados Unidos E um pedacinho ali dos espanhóis Um pedacinho ali dos franceses, né? O Canadá e tudo mais Então, não foi à toa E com essa ajuda Eles conseguiram, sim Resistir e lutar bravamente Com os colonos Então, a Inglaterra Saiu devastada dessa guerra também Então, ela começou a recuar Porque ela viu que não ia dar certo Não tava sendo bom pra ela Ela só tava perdendo Perdendo dinheiro E ela já tava quebrada Ela tava mais quebrada ainda Então, ela decidiu recuar E deixar os colonos em paz Então, tipo Reconheceu a independência deles E é isso aí, galera Eu vou deixar vocês em paz E é isso Então, ali em 1783 Foi assinado, né? O Tratado de Paris Ou o Tratado de Versalhes Mas não é o Tratado de Versalhes Da Primeira Guerra Mundial Não confunda É o Tratado de Versalhes Ali dos Estados Unidos Então, quando você for pesquisar Você tem que meio que especificar Mas quando você jogar Vai super parecer Na Primeira Guerra Mundial Porque esse tratado É mais conhecido como Tratado de Paris Então, nesse tratado A Inglaterra reconheceu De fato Que perdeu as colônias E agora eles As colônias eram Estados independentes E ia virar um país Então Deixou em paz E é isso Só que, gente Depois dessa luta Meio que os colônias Estavam unidos Eles Meio que ficaram Desunidos novamente Foi cada um Pro seu canto de novo A gente conseguiu Derrotar o nosso Inimigo comum Mas agora é cada um Por si Meio que ficou Esse sentimento Assim pairando no ar Após a independência Após o fim dessa guerra, né? Então Eles se uniram E agora estão Meio que desunidos Então Falar que Eram americanos Falar que Tipo Nasceu um país ali Era muito complicado Porque eles não sabiam direito O que estava se passando O que aconteceu A gente é ex-colônia agora A gente É um Estado É o que? É um país? Isso aqui a gente não sabe Então Os pais fundadores Começaram a tentar Articular A melhor forma De tentar unir Essa galera De novo George Washington Também Ele vai assumir Um papel importante Nesse tempo Que ele começou A convocar As uniões Com a galera Dos Estados Para tentar Conversar E ver a melhor forma De unir novamente Porque A união Fez a força Para eles E a união Deveria permanecer Para que pudesse Sim Dali nascer Um país forte Que a gente sabe Que dali nasceu De fato Um país forte Então Eles começaram A se unir A aos poucos Até de fato É A ver Essa união Mesmo E nascer Um país Então Ali depois Teve A constituição Tudo mais Nem todo mundo Apoiou a constituição Mas mesmo assim A constituição Não unia Muito ainda A galera A galera Só vai mesmo Assim Se unir E ter esse sentimento De pertencer A um país E ser americano Ali após a guerra De secessão Onde eles falaram É galera A gente é americano Mesmo A gente é independente E a gente sabe Que essa guerra Foi uma guerra civil Entre norte e sul Pela questão da escravidão Que vai ser tema Para outro vídeo Mas resumindo Foi basicamente Isso que aconteceu Eles lutaram A independência Lutaram por ela E depois eles tiveram Que lidar Com esses problemas Internos Porque a colônia Também As 13 colônias Ex-colônias Agora Elas saíram Bem fragilizadas Economicamente Porque lutaram Praticamente O território Estava destruído Então eles começaram A reconstruir Estradas Prédios Essas coisas Para tentar Botar a casa Em ordem E ver o que A gente vai fazer Depois disso Sabe E com essa questão Econômica Muitas Muitas Ai como é que fala Mesmo Não é Empresas Mas vou botar Empresas Depois eu boto Não certo Empresas Assim Nacionais De pequenos colônias Ainda mais no norte Tiveram que fechar Porque o governo Estava fraco Nesse momento Sabe Até então Não tinha um governo Antes Ali Nas três De colônia O governo Era inglês Que mandava A galera Se reunir Em congressos Para tentar Arrumar as coisas Não tinha um governo Caraca Gente Um governo Central Aqui nosso Não tinha muito Isso Então o governo Que nasceu Dessa turbulência Toda Era fraco Não estava dando Conta De organizar E unir a galera E muito menos De ajudar Essa galera Que estava sofrendo Uma crise Então Começou Diversas Rebeliões E o governo Não deu conta Mas em alguns momentos Deu E depois disso Foi preciso De fato Ver quem iria Comandar Esse território Tão vasto E a gente sabe Que foi George Washington Também vou fazer Um videozinho Relacionado a ele Ah E sem contar Que com essa questão Da independência Mais ou menos A Inglaterra Reconheceu Isso Sabe A Inglaterra Que perdeu As 13 colônias E os aliados Que lutaram Contra Contra os ingleses Os franceses Onde Os espanhóis Meio que reconheceram Essa independência Americana Mas os outros países Meio que tipo Mano Uma república Nasceu Do meio Porque naquela época Estava só Monarquia Correto Só monarquia Aqui e ali E do lado Uma república Uma república Nasceu lá Do outro lado Do mundo Lá nas Américas Mas que negócio estranho Entendeu Então a galera Demorou muito tempo Para reconhecer De fato Que ali Não era mais Monarquia Não era coluna Não era nada E sim uma república Então Foi um processo Muito complicado E muito extenso Até É a república Ficar forte E formar um país Forte Essa independência Americana Acabou virando Um modelo Para outros países Que viram Opa Então a gente Precisa Se desligar Da coroa Então a gente Vai se desligar Da coroa Desse jeito Mas é claro Cada lugar Cada lugar Tem a sua história Cada lugar Foi de um jeito Não foi igual A independência Dos Estados Unidos Igual a gente Vai ver aqui O Brasil Não foi idêntico Ao Estados Unidos Então cada lugar Seguiu uma linha De raciocínio Igual Mas com Coisas diferentes Sabe Então Também deixou Um recado Para a coroa As demais coroas Que estavam espalhadas Pelo mundo Tipo assim Olha Se as colônias Se unirem Se os colônias Se unirem E o povo Se unir Eles podem derrubar Um rei Podem derrubar Uma coroa Então a gente Tem que ficar esperto E ficar de olho Nessa galera aí Que está querendo Se separar E tudo mais Então deixou Esse recado Aí Para eles Gente Então esse foi o vídeo Tá Foi o vídeo Eu tentei Rápida E breve Porque como eu disse Tem artigo Plippi Popopó Se for falar Que tem artigo Para vocês Para vocês lerem lá Então Assim que sair Esse vídeo Vai sair também A segunda parte Que eu dividi Por capítulos Então Essa parte Da independência Encerra O primeiro capítulo E vou dar início Ao segundo capítulo Falando A respeito Da república De George Washington E tudo mais Então Essa parte Da independência Encerra O primeiro capítulo E guardem o segundo Terceiro Quarto capítulo Porque vai sair Artigo relacionado Aí Isso E depois Vai virar Tipo Um ebook Quem quiser comprar É óbvio Que no ebook Vai ter assuntos Que eu não vou tratar Aqui no vídeo Então Fiquem ligados Aí Então Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham aprendido Alguma coisa Hoje Espero Espero Tenham gostado E é isso Gente Espero que Me acompanhe Sempre Tá Semana que vem Eu tô aí De novo E é isso Se você gostou Do conteúdo Ainda não deixou O like Que esse é o momento De deixar o like De se inscrever E se você Como eu disse Se você gostou Desse conteúdo Compartilhe pra alguém Que tá estudando Sobre isso Ou só compartilhe Pra me ajudar Vai me ajudar Muito E aí Se quiser Deixar um comentário De alguma sugestão De série Filme Relacionada a isso Eu vou Me amarrar E vou com certeza Citar aqui No próximo vídeo E me aguardem Que semana que vem Eu tô aí Com mais um vídeo Tá bom Espero que vocês Tenham gostado E valeu E valeu